Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando e instalando o Sword Art Online Infinity e esqueci o nome do resto, beleza? Calma, esqueci o nome do resto, cê é louco, português fino do fino, beleza? Bom, mas é isso, eu esqueci aqui, mas é dói estar aqui no título e pra quem não conhece o Sword Art Online, é um, é, mano, eu tô bugando, é um anime aí, e é isso, mano, eu te recomendo se você não tem nada pra assistir ou se você gosta muito de anime, vai assistir, véi, sem zoa. Bom, agora chega de enrolação e bom, primeiramente a gente vai estar precisando do YesFileXplore, que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, mais o link do jogo e mais o link do PPSSPP, que é um emulador de PSP para Android. Após isso, vamos estar entrando no YesFileXplore, vamos estar entrando aqui na primeira opção, armazenamento interno, vamos estar entrando dentro da pasta download, e aqui vai estar o nosso jogo. Vamos estar apertando esse, segurando em cima dele, vamos ali embaixo na opção do canto direito, em mais, e vamos em extrair para, agora vamos na opção do mail, endereço atual, e vamos dar ok. Pronto, e o nosso jogo vai estar descompactando, então eu vou dar um corte no vídeo pra terminar, e quando terminar, eu volto. Beleza galera, bom, quando terminar, vai estar surgindo um arquivo chamado FreeRons, e o arquivo aqui com o nosso jogo, que é o Sword Charge Online Infinity Moment, beleza? Bom, vamos estar apertando e segurando em cima desse arquivo que criou aqui, FreeRons, e vamos dar um toque sobre o arquivo azul, o arquivo que a gente acabou de extrair. E vamos ali embaixo na opção do mail, em apagar, e vamos dar um ok. Pronto, o nosso jogo já está instalado e pronto para ser jogado, mas é o seguinte, vamos estar apertando e segurando em cima dele, vamos ali embaixo na opção do canto direito, em mais, e vamos em extrair para, beleza? Extrair não, perdão, e vamos em mover para. E aqui a gente vai estar escolhendo uma pasta, ou um... Estou escolhendo uma pasta já existente, eu estou criando ali em cima no mais, beleza? Ou você pode estar voltando ali em cima na setinha, e estar selecionando o seu cartão de memória, mas eu vou estar deixando dentro da pasta download. E pronto, agora é só estar entrando no PPSS e PP para estar jogando, então eu vou estar entrando aqui, e quando eu entrar, eu volto. Beleza, bom, após terminar, é... Terminar não, é, após terminar todo esse processo e entrar no PPSS e PP, vamos estar procurando a pasta onde a gente deixou o jogo. No caso, eu deixei na pasta download, e aqui está o jogo. Vamos estar entrando aqui nele, ele vai estar iniciando aí, beleza? Vamos lá, deixa eu estar fazendo uma configuraçãozinha aqui rapidão, para não ficar bugado para vocês aí. Aí, beleza. O ruim é que o jogo sai em japonês, beleza? Então, já complica um pouco aí para a gente estar entendendo, mas é dois. A gente, vamos tentar aqui, né, velho? Vamos lá, vamos, vamos. Vamos. Só vamos, fio, eu estou esperando. Vamos. Vamos. Deixa eu estar fazendo uma configuração aqui, calma aí. Renderização, pular efeito. O que mais? Eu posso estar mexendo. Marca todas as opções. Qualidade das covas, baixa. Filtro anisotrópico desabilitado. Habilitado e rápido de temporizador. Vamos ver se melhorou aqui a parada. Vamos estar saindo aqui, ó. Sair e entrar aqui no jogo de novo. Aí, agora eu consegui entrar na parada aqui, velho. Agora sim, mano. Aê, pô, agora eu consegui entrar, velho. Tá aí, só vamos. Vamos estar pulando esse início aqui. A gente já iniciou? Ué. Ué, quem está escol... Ué, calma aí, vamos entender essa parada aqui. Ó, a gente já iniciou. Como vocês podem ver, eu estou controlando. Só que, ó. A gente é quem? A gente é o querido, velho. Querido, para quem não sabe, é o maluquinho que está com as espadas aí, ó. Aí, ó. Se eu apertar ali... Quer ver? Eu vou apertar bolinha. Apertei. Aí, eu abro isso aqui. Vou apertar quadrado. Nada, não acontece nada. Vamos estar apertando o R, ó. Calma. Apertei o R. Ué, velho. Vou apertar o triângulo, ó. Apertei. Aí, ele faz isso. O bolinha. Abre as opções. Cara, eu tomei na Disney aqui, cara. Eu tomei na Disney. Cê é louco, mano. Eu não entendi muito bem. Ó, o primeiro jogo que não tava iniciando lá. Deu aquele B.O. Pra nós. Aí, a gente arrumou aqui de Buenas. O que dificultou mesmo, mano. Foi porque o jogo tá em japonês. Mas, é. É só a gente tá lá fuçando aí que a gente aprende a jogar. Como tá em emulador, fica mais fácil. Não tem como você estragar o jogo, beleza? Então, vamos supor. Você fez alguma coisa lá e, sei lá. Vamos dizer que bugou. Um exemplo. Cê volta. Sai para o menu principal. Depois entra no jogo de novo. E é GG pra nós. Aí, gente. Mano, eu só queria aprender, velho. Só queria aprender como funciona essa parada, ó. A gente sai e entra a hora que quiser aí, beleza? Não, vamos tá esperando isso daí. Vamos tá esperando. Aí, entra pra cá. Mano, a gente tem que fazer alguma missão aqui. Vocês podem ver que eles têm diálogos. Tá vendo, ó? Eles têm os diálogos. Aí, ó. A gente tem que matar esse maluco. Eu só não sei como, mano. A gente tem que fuçar bem, velho. Sem zoa. Mas, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito. Ativa o sininho das notificações. Pra você não estar perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Pois é que é vídeo todos os dias. É isso. É dois. Fique com Deus e falou.